Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista. Podem participar pesquisadores e estudantes de mestrado, doutorado, graduação e ensino médio. O tema deste ano é segurança alimentar e nutricional. Este debate é estratégico para o Brasil que pela primeira vez na história saiu do mapa da fome elaborado pelas Nações Unidas. A ONU serão distribuídos mais de R$ 800 mil em bolsas de estudo, dinheiro e laptops para todas as categorias participantes. Criado há 33 anos, o Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq e tem como objetivo revelar talentos e impulsionar a pesquisa no país. As inscrições podem ser feitas pelo site www.jovencientista.cnpq.br. De Brasília, Luana Karen. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?